Eu fiz uma música no celular usando o BandLab e nesse vídeo aqui eu vim trazer alguns insights do que eu fiz nela e também algumas dicas pra você fazer aí no seu projeto pra ter uma qualidade melhor. Então me acompanha aqui que esse vídeo ele tá repleto de conteúdo, mas antes de eu seguir pra ele, pra quem não sabe a DistroKid tá patrocinando aqui o canal e basicamente a DistroKid é uma distribuidora musical que te permite colocar suas músicas nas plataformas digitais. Então pra você que é artista e quer divulgar sua música no Spotify, no Deezer, no Apple Music, saiba que com a DistroKid você consegue fazer isso de um jeito muito fácil e eu vou te mostrar aqui. Primeiro você vai baixar o aplicativo da DistroKid bem no seu celular ou então acessar distrokid.com. Entrou na sua conta, agora você já pode enviar sua música. Você vai preencher ali um formulário com os dados da sua música, vai enviar uma capa, uma imagem para a capa da sua música, o arquivo da sua música pronto e pronto! Não tem mais o que fazer, tá ligado? É só esperar, em poucos dias a sua música vai ser distribuída, não só nas plataformas que eu te falei, mas em mais de 20 plataformas diferentes. Assim, além de você divulgar a sua música, você vai começar a ganhar dinheiro com elas também. Então se você quiser saber mais, dá uma olhada bem no primeiro link da descrição. Lembrando que quem entrar no meu link também recebe um desconto especial na sua assinatura da DistroKid, então não perde o seu tempo e dá uma olhada aí. Enfim, eu nem entrei no projeto aqui, mas eu vou entrar aqui agora, tá ligado? Aqui ó, o nome do projeto é O Fim. Carregado aqui, eu já vou te passar todos os detalhes passo a passo de como ela foi construída. E esse aqui foi o beat, tá ligado? Eu não vou deixar de tocar ele tudo, vou tocar só uma parte, ó. Cara, esse beat aqui tá muito foda. Mas seguindo aqui, esse aqui foi o beat que eu usei, tá ligado? Total créditos ao criador que criou essa obra de arte aqui. E agora partindo aqui mais pras vozes, partiu aqui pra minha voz principal. Primeiramente, eu sempre fazendo aquele esqueminha de duas faixas. O esqueminha de duas faixas, eu torno a repetir todo o vídeo, eu falo aqui mais. Ele é usado pra você conseguir cantar sem ter que ficar respirando, tá ligado? Tu cantar... Entendeu? Então você pode cantar frase por frase. E sem falar também que esse esquema aqui, ele te permite com que você sobreponha as frases. Então antes de uma frase acabar, você pode começar outra. Então sempre faça a gravação em duas camadas, gravando verso por verso. O resultado vai ser bem melhor, tá ligado? Até o teu canto vai melhorar mais. Então indo aqui pra voz principal, eu vou mostrar aqui, ó. Isso aqui é meio que a intro da música. Essa daqui, definitivamente é uma das melhores letras que eu já criei pra uma música. Porque eu realmente pus sentimento nessa letra. E você vai ver que o resto que eu falo aqui no refrão, isso aqui foi só a intro. Mas o resto que eu falo aqui no refrão também, é uma letra bem profunda, mano. É realmente letra. Aí o quê? Essa daqui é a intro. Tem alguns detalhes que eu adicionei nessa intro aqui. Principalmente uma harmonia vocal. Eu criei uma harmonia vocal que ficou muito da hora. Dá um impacto bem da hora. Eu já já vou mostrar ela pra vocês. Mas vamos partir aqui pro refrão, ó. Que já é o refrão da música depois da intro. Simplesmente sensacional. Pra quem gostou da mixagem, fica atento que eu vou disponibilizar essa mixagem aqui pra vocês também. Mas me acompanha aqui no vídeo porque tem muita informação aqui também pra acrescentar. Essa daqui foi a minha voz principal. Então tudo isso tá nas minhas duas faixas aqui de voz principal. E teve aqui as minhas dobras que eu fiz aqui embaixo. Então como vocês podem ver, ó. Deixa eu dar um solo. Então tem aqui a primeira dobra normal. Deixa eu dar um solo nela aqui mais especificamente, ó. Sério, rapaziada. Olha a mix desse preset aqui, ó. Desse spread adlib. Sério, se eu for definir de todos os presets que eu já criei. Esse spread adlib que é o melhor preset que eu já criei. Porque olha esse adlib, é realmente lindo. De se eu ver, é gostoso. E ele faz parte do meu pacote de presets, dos meus 27 presets pra vocais que eu disponibilizei pra vocês. Tem presets do Derek, do Rudis, meu preset pessoal, do Will, Cello, Matuê, Teto. Tem muito preset. Tá aí na descrição, se você tiver interesse, dá uma olhada aí. Mas enfim, esse preset aqui que eu usei nas minhas dobras, que eu uso nos meus adlibs também. No máximo eu dou uma ajustada ali, mas é ele que eu uso sempre. E ele tem essa sonoridade, né. Deixa eu mostrar aqui a minha dobra normal. Esse aqui é meio que uma harmonia vocal que eu criei. Então tá numa tonalidade diferente. Tonalidade não, uma nota diferente. Porque sabemos que o fim ainda vai chegar. A voz principal. Porque sabemos que o fim ainda vai chegar. Aí tem a grave também, ó. Porque sabemos que o fim ainda vai chegar. Agora saquem tudo isso de uma vez. Porque sabemos que o fim ainda vai chegar. Nossa, chega a rupiu aqui de tão massa que fica isso, véi. Inclusive, eu tenho um vídeo aqui no canal. Tô fazendo só um merchan de vídeo aqui. Mas eu tenho um vídeo aqui no canal ensinando mais sobre harmonias vocais. Pra você acrescentar. Mano, isso aqui, eu diria que é uma das técnicas que mais faz diferença na tua música. Então dá uma olhada aí no meu vídeo de harmonias vocais também. E você tem que ver esse vídeo, mano. Fora Aqui Eu fiz com a voz bem mais grave, ó. Aqui Tá, e aí sobre os adlibs, as dobras aqui. Eu coloco sempre pra acrescentar no finalzinho. Pra poder dar um preenchimento. Porque sempre de um verso pra outro ali, na maioria das vezes, fica um vazio. E é aí que eu adiciono a dobra. Porque dá um plus. Dá uma coisa que você ouve e fala. Caraca, aqui tem algo. Aqui tem alguma coisa. Então bora mostrar aqui só os meus vocais isolados aqui. Lembrando que eu vou disponibilizar o preset disso aqui pra vocês. Mas vocês precisam assistir aqui até o final do vídeo pra vocês poderem entender como é que funciona. Se eu pudesse ter a chance de voltar no tempo. Tanta oportunidade que eu deixei passar. Uma dica aproveitar, tente um momento. Porque sabemos que o fim ainda vai chegar. Eu penso como nós jogamos nossa vida fora. Eu lembro quando a minha avó ainda estava aqui. Por mais que temos todo dia 24 horas. Precisamos reconhecer coisas boas por vir. E no final de tarde, correndo descalço. Criança na rua jogava bola. Mas no final de tarde, depois de alguns anos. Adulto no trampo contando as horas. Sei que faz parte da vida, mas é muito foda. Tenho que juntar um troco pra sair daqui. Amanhã ainda eu vou dar uma casa pra senhora. Não importa a hora, mas saiba que eu vou conseguir. Olha isso. E tá sem o beat ainda. Com o beat fica mais espetacular ainda, velho. E antes de eu te mostrar aqui com o beat e com os presets, tá ligado? Como eu falei, vou disponibilizar o preset pra vocês aqui hoje. Mas antes disso, eu quero te dar uma dica muito da hora. Cara, se você produz pelo celular. E você quer aperfeiçoar isso. Você quer produzir melhor. Você quer realmente investir, mano. Pô, você grava uma música aí. Sai com ruído, tá ligado? Você tenta mixar e não fica perdido ali. Na hora de mexer no Band Lab. De mexer nos efeitos. Você divulga a sua música e não ganha uma view sequer. Você nem sequer ganha dinheiro com música. Cara, se você tá vivendo essa situação hoje, saiba que eu tenho um treinamento que pode te ajudar. E não só pode, como ele vai te ajudar. Tanto que a aprovação dele é gigantesca. Então, além de te ensinar a gravar com qualidade, com coisas que você tem em casa. Eu te ensino a mixar uma música também. Ensinar a usar todos os efeitos sonoros do Band Lab passo a passo. É assim, assim. E não só isso. Lá de bônus também você tem acesso a praticamente um curso de composição de letras. Onde eu te ensino a como construir uma letra passo a passo e toda a estrutura que uma letra deve ter. Também tem os módulos, como eu falei, de divulgação e distribuição. Onde eu te ensino a divulgar e distribuir a sua música nas plataformas. A como que você ganha dinheiro com a sua música. Enfim, é um curso completasso pra artistas. E se você só tem um celular pra produzir as suas músicas e tá aí perdido. Cara, essa é a oportunidade da sua vida. Então, dá uma olhada no link que tá bem aí na descrição. Curso de Band Lab. Bem, tem mais informações. Você vê o vídeo lá. Lê o que tá na página. Milhares de alunos já passaram por esse treinamento. Como eu falei, a aprovação dele é gigante, tá ligado? Poucas pessoas não gostaram. E as pessoas que não gostaram, eu devolvi o dinheiro delas de volta, tá ligado? Porque eu tenho um compromisso com o meu treinamento. Eu sei que o resultado que eu proporciono lá. Na verdade, o conteúdo que eu proporciono lá. Eu sei que é de verdade. Eu sei que vai fazer a diferença pra você aí. Então, por isso que eu te dou 7 dias pra você testar. Não curtir, eu devolvo o dinheiro de volta. Mas eu tenho certeza que vai trazer um resultado pra você. Dá uma olhada bem aí na descrição. E eu te espero lá. Ok, continuando aqui com o nosso projeto. E o preset que eu usei nessa música aqui. Por incrível que pareça, foi um preset do Orochi. Que eu construí pra uma música semelhante a do Orochi, tá ligado? E nos meus testes aqui, esse preset do Orochi foi o que mais combinou com a minha voz ali. Nesse projeto, pelo menos. Porque cada música tem uma mixagem diferente. Então, o que eu falei do preset é que eu vou disponibilizar ele pra vocês, tá ligado? Em breve, eu vou colocar ele lá no meu grupo de presets gratuitos. Eu tenho um grupo no WhatsApp com presets gratuitos. E lá eu disponibilizo vários presets de graça lá pra quem usa o BandLab. Então, você vai entrar no link bem da descrição, presets pra BandLab. Entrando aqui, ó. Você vai acessar o portal do BandLab, que é o meu grupo do WhatsApp aqui, ó. Como vocês podem ver, ó. Já tem o preset do Teto, do Freud. Tem muitos outros presets lá também. Pra você ter acesso ao grupo, você vai colocar aqui, ó. O seu nome, seu e-mail e seu WhatsApp. Coloquei aqui seu nome, ó. Fael, você coloca aqui o seu e-mail também, ó. Seu e-mail, seu e-mail. Coloque o seu WhatsApp também. O WhatsApp que você vai usar pra entrar lá no grupo. E depois disso, você clica bem aqui, ó. Em receber acesso. Eu não preenchi tudo, por isso que não vai enviar o acesso. Mas quando você preencher tudo, você clica em receber o acesso. Que o acesso ao grupo do WhatsApp vai ser enviado pro seu e-mail. E lá você vai conseguir entrar no grupo do WhatsApp. Vou te mostrar aqui. Lá você vai entrar nesse grupo aqui do WhatsApp, ó. Como vocês podem ver, com vários presets. Do Teto, Freud, Playboy Cara, Ematuê, Pose, enfim. O link tá bem na descrição pra você entrar. E eu te espero lá também. Pois é. Então, logo, logo, vou disponibilizar o preset do Orochi lá também. É bom você salvar lá o grupo no seu WhatsApp. Que é pra você receber as atualizações. Eu sempre vou atualizar lá com novos presets. E voltando aqui, agora eu vou mostrar a música completa, rapaziada. Porque faltou, né? A música com beat e tudo aqui. Então, deixa eu mostrar ela aqui pra vocês, ó. Se eu pudesse ter a chance de voltar no tempo. Tanta oportunidade que eu deixei passar. Uma dica aproveitar, tente um momento. Porque sabemos que o fim ainda vai chegar. Eu penso como nós jogamos nossa vida fora. Eu lembro quando a minha avó ainda estava aqui. Mas que temos todo dia 24 horas. Precisamos reconhecer coisas boas por mim. E no final de tarde, correndo descalço. Criança na rua jogava bola. Mesmo final de tarde, depois de alguns anos. Adulto no trampo, contando as horas. Sei que faz parte da vida, mas é muito foda. Tenho que juntar um troco pra sair daqui. Amanhã ainda eu vou dar uma casa pra senhora. Não importa a hora, mas saiba que eu vou conseguir. E no final de tarde, correndo descalço. Criança na rua jogava bola. Mesmo final de tarde, depois de alguns anos. Adulto no trampo, contando as horas. Sei que faz parte da vida, mas é muito foda. Tenho que juntar um troco pra sair daqui. Amanhã ainda eu vou dar uma casa pra senhora. Não importa a hora, mas saiba que eu vou conseguir. Enfim, rapaziada. Esse foi o vídeo. Essa foi a música, tá ligado? Espero que vocês tenham curtido. Espero que esse vídeo aqui tenha te ajudado. Que com certeza te ajudou. Passei vários insights da hora aqui pra você usar aí também. Todos os links de tudo que eu citei aqui no vídeo. Tá aí na descrição da DestroKid. Pra você que quer divulgar sua música. Do preset gratuito do Orochi que eu ofereci aqui. Do meu treinamento completo. Pra quem quer evoluir. Quer fazer música de qualidade no BandLab. O link tá bem aí embaixo. E se você quer aprender mais sobre produção no celular. O canal é 100% focado nisso. Se inscreve aí. Deixa seu like. Porque vai ajudar demais. Então, até o próximo vídeo.